A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículos 24 a 30. Depois que os mensageiros de João partiram, Jesus começou a falar sobre João às multidões. O que fostes ver no deserto um caniço agitado pelo vento, o que fostes ver um homem vestido com roupas finas, ora os que se vestem com roupas preciosas e vivem no luxo estão nos palácios dos reis. Então o que fostes ver um profeta, eu vos afirmo que sim e mais do que um profeta. É de João que está escrito, eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente, ele vai preparar o meu caminho diante de ti. Eu vos digo, entre os nascidos de mulher ninguém é maior do que João, no entanto o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo ouviu e até mesmo os cobradores de impostos reconheceram a justiça de Deus e receberam o batismo de João. Mas os fariseus e os mestres da lei, rejeitando o batismo de João, tornaram inútil para si mesmos o projeto de Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós somos chamados a esta altura do advento, a revisar profundamente a nossa vida e a manifestar a nossa disposição de não inutilizar com o nosso comportamento, com o nosso fechamento o projeto de Deus. Antes, somos convidados a não julgar fora todas as graças que pelo Senhor nos são oferecidas. Tudo aquilo que Deus põe à nossa disposição, a sua palavra, a vida da igreja, o testemunho das pessoas, o testemunho da história, que ninguém despreze qualquer palavra que venha a ser posta à sua disposição. Que ninguém jogue fora a vida da igreja, que nós não desprezemos as indicações que o Senhor nos oferece através de mil modos, porque o Senhor vem continuamente ao nosso encontro. Exista de nossa parte essa plena liberdade, o acolhimento, a abertura da alma. Exista à disposição para mudar a mentalidade, para transformar profundamente o nosso coração. Quem é o maior no reino de Deus? Jesus hoje deu respostas muito bonitas. O menor no reino de Deus é maior do que Ele. Até porque os critérios usados pelo Evangelho são diferentes desses baseados na competição. Hoje, fazendo-nos servos, pequenos servidores, como João Batista, deixemos que cresça aquele que é a verdadeira luz do mundo, aquele que é o Salvador, e que Ele preencha todos os espaços dentro do nosso coração. E assim preenchidos, eles possam de verdade se expressar como o caminho que Deus usa para a nossa transformação, o nosso crescimento. É palavra de vida eterna. Legenda Adriana Zanotto